oi oi lindezas tudo bem com vocês bom hoje eu tô aqui pra fazer a resenha desse shampoo seco aqui eu já recebi ele tem um tempinho mas eu ainda não tinha feito a resenha eu na verdade testei algumas vezes é muito difícil gente eu consegui ficar com o cabelo sujo sujo não assim eu lavo no dia no outro dia já tem que lavar então um dia sim um dia não consigo passar disso ou às vezes eu lavo todo dia aí pra vocês verem hoje no caso era o dia não ontem é o dia que eu devia ter lavado mas eu queria deixar mais sujo ainda mais oleoso porque meu cabelo é muito oleoso pra poder mostrar pra vocês pra vocês verem o resultado melhor tá bom então é o seguinte esse aqui é o shampoo seco com tofe castanho tá ele ele não é acho que tem várias cores assim pra não para louro para cabelos mais escuros e o meu tá castanho escuro então eu vou eu peguei esse e gente ele é lá da web shop da loja da web shop vende lá então se vocês quiserem vou deixar o link aqui embaixo só vocês clicarem que vai te levar pra lá pra loja e é só vocês pesquisar eu não sei se tem em estoque agora tá mas bom ele é pra ser usado uns 30 centímetros de distância do cabelo tá você faz esse primeiro você tem que aqui vou fazer assim ó que que acontece cabelo tá todo oleoso então então gente o cartão de memória que foi cheio daqui a pouco vai acabar de novo eu tô sem computador aqui eu vou mostrar vocês rapidinho é você joga 30 centímetros de distância porque senão ele vai ficar uma coisa estranha aqui ó já passei 30 centímetros de distância você passa assim por baixo né porque o cabelo fica todo oleoso aqui ó já passei aqui e já escovei tá você pega uma escova assim ou uma escova assim essa aqui é melhor eu acho melhor para poder espalhar o produto e depois você vem com esse aqui pronto você tira diferença já fica um pouco mais brilhoso a aparência de limpo agora vou tirar foto e vou deixar lá no blog o antes e depois que vocês podem conferir melhor com mais detalhes tá bom espero que vocês tenham gostado então dessa resenha super rápida eu sei que foi bem rapidinho gente desculpa o cartão de memória ficou cheio e outro sem computador aqui tive que apagar outro vídeo enfim eu não ia esperar para gravar outro vídeo outro dia com cabelo sujo que eu tenho que fazer maquiagem eu preferi fazer tudo junto e essa maquiagem também vai estar no meu canal se você ainda não é inscrito se inscreve aqui que eu não sei se eu vou postar antes ou depois então fique ligadinho se inscreve aqui no canal que você vai ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar tá então esse aqui foi minha dica de hoje e minha desenha espero muito que vocês tenham gostado ou não esquece de visitar o blog para vocês verem um antes e depois e se vocês quiserem comprar porque isso ajuda muito quando você não tá com a vida limpa você precisa sair então já dá uma boa melhorada até no cheiro também tá não é só na aparência então espero muito que vocês tenham gostado grande beijo e até a próxima e aí